E fala gamers! Pop Playtime 3, finalmente! E hoje o nome do capítulo é Sono Profundo e já tá ali ó, o gato demonhão ali, gente. Olha que bicho feio, todo torto. Não vi nada sobre o jogo, não vi nenhum trailer, nenhum teaser que lançaram. Eu só quis jogar sem saber o que ia acontecer, quero me surpreender. Não sei quantas horas de duração o jogo tem, mas eu pretendo trazer ele completo aqui nesse vídeo, tá? Não sei se eu vou dividir em capítulos, não. Eu quero trazer ele numa lapada só. Então se eu tiver 10 horas de gameplay, vai ser 10 horas de vídeo. Espero que não tenha. E um detalhe muito importante é que ele já tá legendado em português. Os outros vídeos de Pop Playtime eu tive um puta de um trabalhão de legendar tudo, cara. Vamos lá então, novo jogo. O maior vibezinho é VHS, né, cara? Eu gosto, eu gosto. O vento é muito assustador. Tá dublado. Eu não consigo dormir, calma. Vamos ficar bem, pessoal. Eu prometo. Tá dublado. A ventania sempre passa. Em algum momento. Que legal, cara. Eles dublaram o bagulho. Por favor, nos ajude a dormir, CatMap. Nós precisamos, CatMap. Por favor, nos ajude a dormir, CatMap. Dormi, dormi, dormi. Cara, que legal. Eles teriam dublado isso, cara. Todos conhecem Huggy Wuggy e Pop Playtime. Sim. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co? O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Co. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Este é CatMap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e parece bem inocente. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos CatMap. Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Playtime Co anunciou o recall de todos os brinquedos do CatNap da linha Smiling Creators. Sua imagem foi removida de todo o material promocional. Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida. Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o CatNap. Que introdução foda. Que legal, cara. Da hora, da hora. Gostei, hein? Gostei. Tá dublado, cara. Que maneiro, véi. Aprende aí, ó, Nintendo. A gente tá no P.O.V. do gato, né? Ok, o gato tá com a gente no buraco. É isso. Ok. Então é isso mesmo. O gato tá com a gente ali no túnel. E caímos aqui, ó. No lixo. Ok, vamos lá. Tá muito escuro, cara. Tô vendo nada. Tá, a gente tem que ir pra cá, eu acho, né? Isso, era pra cá mesmo, eu acho. É pra cá, gente? Tô fazendo besteira. Não, pera. Eu tô sendo esmagado. Eu tô sendo esmagado. Eu tô sendo esmagado aqui. Morri. Eu não vi que as paredes estavam se juntando, véi. Pô, já morri, cara. Um minuto de gameplay, véi. Tá, é isso mesmo. Eu tenho que vir pra cá, ó. Não é isso? É, ó. Eu tenho que entrar aqui. Não é? Ou não? Com certeza não é isso, cara. Com certeza não é isso, gente. É isso? Eu tô fazendo certo, galera? Galera, eu tô fazendo certo, galera? Eu devia estar no meio dessas engrenagens. Por que tudo pra mim dá errado? Não, acho que era isso mesmo. Olha o redor pra procurar objetos. Onde pode se segurar para se levantar. Tá, é pra cá, ó. Nessa... Ah, aqui, ó. Me segurei. Perfeito. E agora eu vim aqui. Ok, ok. Certo. Olha! Tá, agora pra cá. Ah! Ah, não! Caí. Tá, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô confuso porque tá muito escuro, gente. Não tô enxergando muito bem. Não tô enxergando direitinho, não. Tá, vou ficar aqui. Agora ele vai levantar. E pra onde me foi? Eu vim daqui. Correto. Correto. Acredito que eu tenho que subir lá, ó. Então deixa eu ficar aqui já. Que eu vou subir nesse aqui. Não é isso? Não, é nesse aqui. Acho que é ali que eu tenho que ir, ó. É ali, ó. É ali. Beleza. Beleza. Eu não vou morrer mais nesse jogo, gente. Vai ser daqui até o final do vídeo, sem mortes. Ó. Bonito. Bonito, maneiro. Control pra agachar. Tá querendo me ensinar o jogo? Tá de sacanagem? O que que é isso aqui? É um bonequinho? É pra interagir. Não quer interagir com boneco, não. Ó, a porta abriu. Vamos lá. Cheio dos bagulhos destruídos aqui, ó. Os bonequinhos todos ensanguentados. Salvando o jogo. Ah, eu vou ter que fazer parkour, é isso mesmo? Nossa senhora, eu sou péssimo nisso, cara. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora espera, espera, espera. Isso. É, agora vai. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Ah! Nossa, quase que eu fui pro teto. Quase que eu fui pro teto. Ok. Saiu umas linguinhas ali. Vocês viram a linguinha subindo? Vem, puxa pra mim. Não! Vem-se. Vem-se, neném. Agora, bora. Agora eu vou pra onde? A paz aguarda por aqueles que acreditam. Bonito, hein? Bonita frase. Mas e agora? Pra onde que eu vou daqui? Hã? Pra ventilação? Eu caibo aqui dentro? Olha, eu caibo, velho. Eu sou pequenininho até, né? Ok. Mais um bonequinho todo decepado. Vamos pra cá. Pra direita. Ó, abriu aqui. Beleza. Olha, um quartinho aqui, ó. O pessoal tava vendo TV. Colocar a bateria na tomada pra fornecer energia. Já foi a primeira. Agora vamos achar a segunda bateria. Sai da frente, carrinho. Ó, tá ali, ó. Vem-se. Pronto. Aí agora... Até agora tá fácil, né, gente? Até agora tranquilo os puzzles. Aperte aqui. Eu sou o Bubabubafund. Ei, eu lembro de você. Um elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto. Eu já tava prevendo isso. Por isso que eu não me assustei. Telefone tocando? Ué. Não tinha telefone nos outros jogos. Tá, eu tenho que abrir essa porta aqui. Deixa eu voltar pra cá, então. Tá, eu tenho que energizar aqui. E aí eu ligo aqui, ó. Aí. Tá aqui o telefone. Tô. Obrigado, você é muito gente boa. Taquei na porta e agora open the check. Aí. Foi o trenzinho. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Mas ela precisa de você. Nós precisamos. Você é nossa missão. Juntos. Juntos. Vamos salvar muitas pessoas. Incluindo você. O berçário tá logo adiante. É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creators. Costumava ter... Oito deles, eu acho. Agora só tem ele. O berçário é sua igreja. Seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Tá, é melhor você andar logo. Vou manter contato. Ah, só pra constar. Meu nome é Oli. É um prazer. Oli. Oli. Aquilo lá é o trenzinho do último episódio. Não é verdade, gente. Foi arrastado do trem. No último capítulo. Eu tinha esquecido esse detalhe. Eu esqueço fácil as coisas, cara. Essa é a verdade. Então nem lembro do direito do que aconteceu nos últimos episódios. Olha quem tá aqui, gente. Esses aqui a gente já conhece. Vão passar na catraca? Não? Quem nunca pula uma catraquinha de ônibus, hein? Quem nunca? Eu nunca, que eu sou um cidadão correto. Abri aqui a portinha desse Ego Hans. Abri essa aqui também. Essa aqui também. Opa. Pegue a alça e gire o feixe com Q e E. Aponte o feixe de energia de entrada enquanto toca a fonte de energia... Ok. Tá. Não entendi nada. Calma, calma, calma. Pegue a alça. Pegue a alça. E gire o feixe com Q e E. Aponte o feixe de energia pra... Ah, tá. Ali, ó. É isso, é? Ligou ali, não? Não? Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. Agora eu faço isso. E... Isso. Ah, moleque. Até que eu não tô tão burro hoje. Pra onde nós vai? Catraquinha não dá pra pular, né? Ah, deu, ó. Agora funcionou a catraquinha. Tem um elevadorzinho aqui. Ó, tem a alavanca. Vambora. Vambora também. Parece seguro, galera. Andar nesse bondinho aqui. Parece seguro. Olá. Meu nome é Elliot Ludwig. Quando você olha para o mundo hoje, o que você acredita que é mais preciso? Eu perguntei isso certa vez. Dinheiro? Nunca é o bastante. Compreensão eu nunca consigo. Fé? Pois o homem comum a perdeu. Cada resposta era diferente. E eu conseguia ver um pouco de verdade em todas. Mas acho que cada uma esquecia uma coisa. Uma coisa simples. Entenda. Nenhuma delas traz um sorriso ao rosto. Cara. Um sorriso é esperança. Um sorriso é amor. Um sorriso é a confiança. E não tem nada mais gratificante à alma do homem do que ser a razão para uma criança sorrir. Será a luz que acende as suas esperanças e sonhos. Pois apenas pelas esperanças e sonhos podemos criar um mundo melhor. Que isso, cara? Estrela da Morte. As crianças não precisam temer. Um onde elas estão protegidas. Afinal, essa companhia e seus brinquedos não são nada sem elas. Essas crianças merecem sorrir. Elas merecem amar. E elas merecem um lar inseguro. Por isso, é com um enorme prazer que eu anuncio como fundador da Playtime Co. O Bersalho! Nosso pequeno orfanato local. Mas não é só isso. É uma escola. Um parquinho. Um lugar onde se encaixar. Nosso pequeno ecossistema particular sobre a superfície. Dedicado em cada centímetro e detalhe a garantir o sorriso de uma criança. Aos professores e conselheiros, mães e pais, até que chegue o momento em que você tenha tudo isso em você. Que o berçário traga alegria, inspiração e sorrisos a todos que entrarem por essas portas. Pois o que dá sentido à vida se não possui... Cara, que jogo bem feito, cara. Na moral... Que jogo bem feito. Beleza. Vamos lá, então. Essa óleo não parece muito confiável, não, hein? Sei lá. Cadê a chave? O que ela falou que ia me dar? Ó, tem uma jaula aqui. Ah, isso aqui é a chave, não é? Então você pegou a chave. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde eu uso ela? Exatamente. Vem, volte lá fora e você deve achar uma porta. A esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. A esquerda do bondinho... Ah, aquela porta ali. Cara, achei muito legal eles dubrarem o jogo. Muito legal, muito legal. Isso faz a diferença na experiência, cara. Tipo, até eu que, tipo, falo inglês é diferente você jogar um jogo na sua língua, tá ligado? Dá uma imersão maior, é mais foda. Bora. Eu tô achando que tá muito tranquilo o jogo ainda, cara. Vai começar a dar merda daqui a pouco. Cadê? Quem que é essa aqui, toda lambuzada? Essa é a zona de produção de gás. O coração de todo o sistema maligno do berçário. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito bem aqui na fábrica. É chamado de fumaça vermelha. Agora tá indo tudo pra direita. Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar. Mas você consegue. Eu te ligo quando acabar. Cara, inclusive, parabéns pros dubladores, cara. Fizeram uma ótima escolha em escolher essa equipe de dublagem, cara. Porque, porra... Tá muito legal, cara. Tá muito legal. Tá, eu apertei esse botão. A gente tem que fazer esse gás vermelho aqui e ir pra essa aqui, né? Pra esquerda. Offline. Vamos ver. Não, nada. Ok. Não dá pra vir aqui nessa porta. A gente tem que botar uma bateria aqui, ó. Uma bateriazinha ali. Ó, tem outra porta aqui, né? A gente veio daquela lá. Então vamos vir aqui. Tem que achar a bateria, eu acho. Ahn... Ó o gatinho Fefus. Ele tá só emitindo sons. Ok. Ali a bateria. Peguei a bateria. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui, né? Porque, pô, uma sala desse tamanho é impossível que vai ter só uma bateria aqui, né? De importante. Tem que ter outra coisa. Ó, tem uma escada aqui, mas não dá pra subir que ela tá fechada. Eu acho que era só essa bateria aqui mesmo que tem aqui. E agora vamos encaixar. Abriu aqui. Ahn... Pressionar 2 ou role o scroll do mouse pra trocar de mãos. Caraca, eu peguei uma mão biônica. Caraca! É a mão cyberpunk. Pica, hein? Pica. Mas e agora? Aqui, ó. Dá pra pular agora, moleque! Ahnão, dá não. É só quando tiver essa plataforma aqui que dá, ó. Foda, hein? Foda, hein? Ó, 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 ó! Ahnão! Eu quero fazer um trick. Eu quero fazer um trick. Ó, 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 ó! Foda, 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 foda. Jogo bem construído, cara. Legal! Ai, baratinha! Ai, que medo! Gente, ontem eu fui jogar o lixo fora. Tem um esgoto, né, no meio do prédio ali e tal. Saiu uma baratinha, cara! Do meio do esgoto e cruzou meu caminho assim. Eu quase pisei nela. Ela passou no meio das minhas pernas, cara. Deu mó agonia. Vamo lá. Ah! Nossa, esse mar de sangue aqui, eu não sei se é uma boca cair nele não, hein? Não gostaria de cair ali. Tá, vamo puxar aqui. E agora pra ir pra baixo, eu acho que eu pego embaixo, não é? É, isso mesmo. Tá. E agora, pra ir pra lá, como que nós faz? Ih, rapaz. Como é que eu faço pra isso aqui e pra lá? Porque não dá pra eu puxar pra frente, né? Tá, pera. Será que eu tenho que pular? Será que é isso, gente? Será que é pulo? Teria que ter alguma coisa pra eu poder puxar, né? Tipo, pegar com a mão assim e puxar. Não tem, não? Deixa eu trocar de mão. Não? Acho que eu vou ter que pular, mas tá muito longe, cara. Não, isso aqui tá muito longe, véi. Tá muito longe de lá, não é possível. Morri. Morri. Faleci. Era óbvio. Era óbvio. Pera, e se eu segurar aqui? E fizer isso aqui e ir puxando ele? Cê entenderam o meu plano, ó? Tipo, eu quero pular e puxar. Pular e puxar. Eu acho que ia funcionar, cara. Eu acho que ia funcionar. Fazer desse jeito, quer ver? Tá, eu tenho certeza que não é isso. Como é que eu saio dessa merda, cara? Pô, galera, não é possível que é tão difícil assim, cara. Cês devem estar com agonia aí no vídeo, né? Deve estar sendo agoniante pra vocês ver isso aqui. E se eu cair ali? Também não. Pera. Ah, é só eu vim no cano. Que cano? Não, aí não, aí não. Aí eu fiz besteira, né? Aí eu fiz burrice. Eu nem sabia que esses canos eram puláveis, pô. Agora que eu sei, é só ir no cano aqui. Aí, agora eu puxo. Ah! Tá pensando o quê, moleque? Pronto, ó. Tá vendo? Chegamos. Cara, olha as baratinhas flutuando aqui. Baratinha não, né? Baratão. Ai, que nojo. Elas tão fazendo amor. Elas tão fazendo amor, galera. Elas tão acasalando. Olha como a natureza é linda, gente. Que natureza bonita. Olha outras aqui, ó. Doidinha no gás. Muito bom, muito bom. Jogo bem feito. Tá, agora pra pular aqui é só fazer isso aqui, ó. Ah, moleque. Eu sou muito incrível mesmo. Eu sou um true gamer. Tá, agora aqui... Beleza. Eu não entendi direito como é que funciona esse mecanismo ainda, cara. Eu não entendi. Eu confesso que eu não entendi. Tá, a gente vai ter que voltar ali rapidão. Eu acho que eu tenho que abrir isso aqui. Não é isso? Ó. Isso. Tá, mas e aí como? Eu boto aonde isso aqui? Tá, tem aquela parada ali... Que eu vou ter que ligar aqui, provavelmente. Mas como é que eu abro essa porta de bosta? Tá, deixa eu girar isso aqui. É ali isso? É isso, é? Eu não tô entendendo, cara. Eu não sei se é ali ou se é aqui. Acho que já sei. Ó, essa aqui eu coloco pra cá. Beleza? Gente, eu não tô entendendo. Eu não entendi como funciona esse mecanismo, véi. Eu sou tão burro assim, galera. Pera aí. Estamos progredindo. Estamos progredindo, galera. Estou sentindo a evolução. Ó, eu tenho que fazer esse aqui. Encostar ali. E aquele outro lá também. É só isso. É os dois encostando lá. Ai, quase que eu fui. Ó. Eu acho que é isso. Ó. Não? Não é isso, não? Não é... Não era pra acontecer isso, não? Ai! Eu dei um tapa na minha própria face. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Mano. Ah, cara. Mano, eu perdi... Gente, eu perdi muito tempo aqui. Você não tem noção de quanto tempo que eu perdi aqui, cara. Tinha como subir aqui em cima, cara. Que vacilo, mano. Mas tudo bem, vai. Agora abriu a porta? Não? Ah, tá. Abriu. Ué. O que abriu aqui? Abriu ali, ó. Agora eu tenho que fazer o feixe de energia e ir pra ali, né? Tipo assim. Deixa eu tá fazendo um negócio aqui. Opa! Pra... Ah, moleque. Vocês viram o trickshot? Tá. Agora é só eu vir aqui. Pegar isso aqui. Pera. Isso. Aí agora eu venho aqui. Pronto. Tá, é isso. Cara, o que me ferrou é que eu não vi que tinha como vir pra cá, mano. Abriu a portinha ali. Porra. Perdi mó tempão, cara. Prá. 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 Mas eu vim daqui. Não, pera. Mas eu... Mas... 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 Eu dei a volta? O que eu fiz, gente? Eu não tô entendendo. Calma. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Pera aí. Tá, eu vim pra cá. Correto. É agora... Vou vim pra cá. Ah, tá. Porra. Agora tá funcionando aqui já o gaizinho? Tá. Ó. Ok. Saiu dali o gás. Feio pra cá. Sem energia. Galera, eu não gostei disso. Não tô gostando do clima que esse jogo tá criando. Como assim, sem energia? Oi, Oli. Oi. Ah, não. Alguém desligou a força. Ok. Eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lado acelar. Então, depois de entrar, ache o gerador de emergência. Boa sorte. Porcaria. A estátua é aquela lá do centro lá, né? Vai começar merda. Tava bom demais pra ser verdade. Nossa, tudo escuro, mano. Tem uma chave embaixo da escada, né? Vamos ver se tem mesmo. Tá aqui, ó. Peguei. Mas agora tem que ir pra onde? Eu não lembro. Ela falou pra onde eu tenho que ir. Acho que é pra essa casa aqui, né? Tá, vamos lá. Eu acho que é aqui que usa. Pô, maior casão, velho. Casão do terror. Ferrou. É isso. Ah, não. Não quero descer aqui, não, gente. Ah, não. Ah, não. Eu não gosto de lugar fechado, cara. Pior tipo de jogo de terror pra mim é lugar fechado. Não gosto. Ih, salvou. Ah, mano. Ah, olha esse quadro aqui, cara. Ah, mano. Criancinha assim me dá medo, velho. Quando eles misturam criança com o terror, eu fico com medo. Ó, galera. Eu acho que vai começar a luta aqui contra o boys aqui do Dark Souls, ó. Eita. Fui drogado. Fui drogado, galera. Cara, pra onde que eu tenho que ir, velho? Eu vou só continuar descendo aqui. Ai, que medo, velho. Vambora, vambora. Nossa, olha esse corredorzão. É óbvio que vai dar merda nesse corredor. Esse corredor aqui é nítido que vai acontecer alguma bosta aqui. É muito previsível. Quer ver, ó. Quando eu chegar no final do corredor, eu vi um bagulho atrás de mim, ó. Ó. Não, até que não. Acho que eu tava errado. Tá, tem um radinho aqui. Vou... Direito esquivo. Vou pra direita, vai. Vou pra direita. Ai, ai. Que jogo bom. Opa. Nódicias trágicas esta manhã. Desde as 9h45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig. Como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company. Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte. Gente, eu tô dentro da mansão do Elliot. Ué, cadê meus... Cadê meus bracinhos biônicos? Sumiu? Por que que tá tudo arranhado o chão aqui, a parede? Notícias trágicas esta manhã. Desde as 9h45 da manhã. Já ouvi a notícia. Já ouvi a notícia. Gente, por que que tá tudo fudido o chão aqui? Um ano de eventos recentes foi pedido a Playtime Co que se manifeste a respeito da descoberta. Isto foi o que eles disseram, abre aspas, é ultrajante. Elliot Ludwig foi um grande homem e aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência. Quem dirá uma como dizem que fez agora? Ele tinha um amor profundo por crianças como essa em seu coração. Fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo tornem tudo isso um ultraje ainda maior. Estamos ansiosos para limpar seu bom nome não apenas na visão do público, mas também da lei. Fiquem ligados para mais. Legal. Que bacana, galerinha. Que bacana. Olha o telefone tocando, ó. É a Oli? É a Oli? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Aqui. Você precisa correr. Primeiro susto. Primeiro susto. Eu corro para onde, Oli, sua vagabunda? Ai, meu Deus. É agora, gente. Começou. Ai, meu Deus. Vou correr para onde nessa merda? Ele foi para lá, o gatão, né? Vou vir para cá, então. Apesar da proclamação da inocência de Ludwig, muitos acreditam que sua natureza misteriosa e reclusa demonstrada pelas últimas décadas torne suspeita essa alegação. Quando questionados, os vizinhos de Ludwig indicaram que ele comumente retornava para sua casa em horas estranhas da noite e partia novamente antes do nascer o sol. Alguns acreditavam que ele era doente, outros que não se movia, não morria um músculo. A Playtime Co., pelo visto, pretende manter o nome de Elliot dentro de sua marca apesar de tudo, o que com certeza será uma longa batalha legal. Cara, eu estou com dor no coração, não estou nem zoando. Estou com uma pontada. Nem sei se isso é normal, tá? Porque eu nunca senti isso. Cara, para onde que eu tenho que ir, cara? Eu estou seguindo os arranhão, velho. Ó, tem alguém aqui. Eu odeio ficar preso, cara. Quer dizer, quem gosta de ficar preso, né? Mas eu odeio lugar fechado assim, velho. Ai, quando eu estava no mundo aberto lá, eu estava feliz. Estava de boa. Hum, começou a bosta. Não vou olhar para trás. Não vou olhar para trás. Não vou, eu me recuso. Eu me recuso a olhar para trás. Eu não sou obrigado a nada. Ah, mano, o gatão está ali, velho. Eu vou seguir ele. É só um gatinho, né? Todo mundo olha de gato. Eu adoro gato. Ó, acho que a saída é ali, ó. Nossa, olha o tamanho desse corredor. Ai, olha o susto. Olha o susto, olha o susto. Ai, que medo. Ah, eu não gosto de tomar susto. Eu não sinto medo. Eu tenho um susto. Não tem como entrar aqui, não, cara? Não tem como entrar aqui. Não, realmente, ó. Não dá para passar por aqui. Estou com dor de cabeça, cara. Ai, gatinho. Psiu, 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 psiu. Eu estou com um catnip aqui para você. Tu vai adorar. Levanta o quê? Ai, para. O fato desse jogo estar dublado em português deixa ele mais assustado ainda, cara. Está muito escuro. Eu não estou enxergando nada. Eu não sei para onde eu tenho que ir. Eu não tenho nenhum senso de direção aqui. Eu não sei se eu já passei aqui. Eu só não passei. Ah, eu não quero entrar ali, não. Ah, tem uma fita. Bora ver. Deve ser um filminho divertido. Ah, olha quem está ali, gente. Saudações colaboradores e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto sua própria família. Fiquem à vontade para andar pelos corredores. Sentem a bagunça para comer. Ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e verá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está, ou pelo que fez, não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. E? Se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que desçam a escuridão e a poeira e descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam para vocês de uma sombra, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico, observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles agora. Sejam bem-vindos ao lar. É só uma visão. É só uma visão. Isso não é real. Isso não é real! Isso não é real! Meu Deus, o Huggy Huggy está mais feio ainda. Não! Mano, não dá para correr. Não dá para correr. Huggy Huggy! Ah! 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 Ele solta a TV. Isso não é para ter acontecido, tá? Isso não é para ter acontecido. Ah, viu? Foi só uma visão. Foi só uma visão. Ok, eu não errei. Eu não errei. Eu não fiz nada de errado. Tá. Ai, meu Deus! O Huggy Huggy é decepado. Ah! Abre a porta. Ai, minha criancinha é um demônio. Ah, é outra criancinha, filho da puta. Ah! Sai, 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 sai. Ali é a saída. Ali é a saída. Vaza. Ah, não. Vou ter que ficar aqui dentro ainda. Tem puzzle para fazer. Tá. Boneco inútil. Deixa eu ver se essa piranha aqui vai falar alguma coisa. Estática. Tá, cara. É. O que eu tenho que fazer? Tem essa energia aqui. Ai, ai, ai. Como que eu abro a porta, cara? Ó, tem esses fios elétricos aqui. Beleza. Que tá indo dire... Ok, agora eu entendi para onde eu tinha que ir. Ah, mano. Eu tô no porão dos caras, velho. Ah, ai, ai. Tem um carrinho de Fórmula 1 aqui, ó. Olha só. Ó, tem que dar corda no carrinho e ele vai derrubar a caixa. Não é isso, ó? Beleza. Foda, hein? Ai, tô pegando fogo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tava tomando dano ali, cara, ó. Olha lá, eu tô tomando dano quando eu chego aqui. Ai, sai, sai. Tá cheio de gás ali, velho. Ah, tinha uma máscara de gás ali em cima. Ok, ok. Ok. Beleza, beleza. Tá, e agora? Como é que eu vou pra ali? Onde que eu me enfio aqui que eu não tô entendendo? Ó, aqui em cima tem um lugar pra eu ir, tá? Ah, tá. Tem um bagulho no chão aqui. Eu não vi que tava tampado. Beleza. Agora eu tirei a máscara de gás. Tô safe. Porra, cara. Voltei pra dentro da mansão do arrombado. Puxa. Sai. Sai, sai, ô criança, filha da puta. Sai, sai, arrombado. Pra cá, talvez. É, pra cá. Ai, o gatinho passou ali, gente. Ele só quer carinho. Ele é um gatinho. Deixa eu passar aqui por baixo. Nada. Esse gatinho, pelo visto, ele não gosta dos outros brinquedos, não. É o que ele fez com o Huggy Wuggy. Ô, mano, mas o Huggy Wuggy, ele tá mais bonito, né? Tá mais bem feito nesse jogo, cara. Caralho. Tá mais fluido, sei lá, mano. Ô, porra. Ô, porra. Pega. Taca. Tá, agora eu preciso de mais uma bateria. Vou botar aqui. Agora, onde ela vai estar? Deve ser aqui. Ô, Missy Missy. Missy. Eu não consegui até lá. Eu não consegui até lá. Eu queria dar um abraço na Missy Missy. É Missy Missy o nome dela, não é? Eu não lembro agora. Acho que é. Ô, coisa fofa. Ela é gente boa, né? Que vocês comentaram da última vez. Olha lá, ela tá com saudade daquela criancinha ali, ó. Tadinha. Ô, Missy Missy, ajuda a nós aí. Arrumou uma bateria pra gente? Por favor. Não? Então tudo bem. Ó, deve ser pra cá. Tem como baixar aqui, ó. Ai. Ai, tô preso. Isso. Aqui eu não vim ainda. Abriu a portinha. Tá, é pra cá. Cadê a bateria? Tem que botar uma fita cassete aqui, velho. Será que eu encontro a fita? Vou botar ali? Eu não quero ver fita, não. Da última vez que eu vi a fita, o Huggy Wuggy correu atrás de mim. Aquele merda. Vou entrar aqui, ó. Dá pra entrar aqui? Não dá pra entrar aqui? Não dá pra baixar, pra passar embaixo. Ah, aqui a fita aqui, ó. Tava aqui embaixo. Agora bota aqui. O indivíduo está estável. Designado 1322. Anormalidades neurais claras foram detectadas em seu checap recente. Embora altamente irregular, nós o removemos do largo celular logo antes das luzes se apagarem. Para executar. Fazendo com o meu amigo. Eu? O que você faz fora da cama? Como você chegou aqui? O Kevin está doente. Por que levou ele embora? Eu? Eu? Sim. Kevin está muito doente. Muito, muito doente. Mas nós vamos deixar ele melhor. Só que ele só poderá melhorar se o levarmos para um lugar onde ele possa ter um tratamento adequado. E também um descanso adequado. E você acha mesmo que ele vai ficar bem? Eu acho que sim. Somos bons do que fazemos, filho. Prestamos atenção na escola. Aprendemos e descansamos sempre que precisamos. Assim como você precisa agora, eu imagino. Venha. Vamos te levar de volta para a cama. Tava bem. Foi um prazer conhecer você, Joseph. E eu te prometo. Seu amigo vai ficar bem. Quando você ouvir de novo, ele vai estar melhor do que nunca. Me ajudou de bosta nenhuma essa fita. Ainda estou preso aqui. Eu só quero uma bateria. Só isso que eu quero. Olha, tem essa porta aqui. Eu não vim para cá ainda, eu acho. Está fechada? Ah, porra. Voltamos para cá. E não tem bateria nenhuma aqui, né? Ai, que droga. Ó, já tem uma bateria aqui. Cadê a outra, cara? Cadê a outra, gente? Será que eu deixei passar? Eu já passei por ela e não vi, cara? Não é possível. Eu sou tão estúpido assim? Será? Tá, isso aqui é novo para mim, hein? Isso aqui é novo, esse ambiente aqui, hein? Eu tenho que prestar muita atenção em tudo, cara. Até nos tetos, porque deve ter alguma coisa para eu subir, igual aconteceu agora. Nossa, ai, que medo esse dormitório. Beliche. Ai, está aqui, ó. Obrigado, sim. Eu não quero voltar, não. Vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Vou ir por aqui. Tá, agora onde é que eu boto a bateria? Como é que eu volto para lá? Calma, deve ter um caminho aqui. É, é. Eu vim aqui. Boto a bateria para cá. Aqui, ó. Tome. Beleza, abriu a porta ali. Vamos, 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 vamos. Vamos sair, pelo amor de Deus. Abre a porta, abre a porta, não. Olha. Ai, achei que era o Huggy Wuggy. É só o bonequinho dele. É, o cartaz dele, quer dizer. Ahn... Tá, vamos lá. Vai, moleque. Boa, Ayrton Senna. Isso aí. Cara, eu jurava que tinha alguém correndo atrás de mim, cara. Jurava, 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 jurava. Cara, tem uns bagulho diferente aqui, mano. Cheio de área nova. Já abriu a porta ali de baixo? Eu tô achando que a gente ia ficar... Olha esse bebê todo estiloso. Eita, porra. Botei a máscara sem querer. Eu tô achando que a gente ia ficar muito tempo aqui, cara. Muito tempo. Ahn... Eu acho que abriu aqui, né? Não abriu? O que que foi que eu liguei? Ah, tá. Eu liguei só um lado, tá vendo? Só um lado. Só ficou energizado azul. Agora eu tenho que ligar o lado da esquerda lá. Puta merda. Que trabalhão que vai dar. Tá, agora a gente tem que achar um jeito de ligar aquele outro fio preto ali, ó. Pra abrir aquela porta. Olha, tem uma bateria atrás daquele ursinho ali, ó. Vou ter que ir pra lá de algum jeito daqui a pouco. Mas primeiro, vamos ver essa sala aqui que a gente já entrou. Ahn... Tem essa porta aqui que com certeza não vai abrir. É. Já era de se imaginar... Opa. Tem um bagulho aqui de energia. Aqui também. Abriu a porta. Perfeito. Tá. Ai, meu Deus. Essa escama beliche. Não gosto, cara. Não gosto. Tem alguém comigo, hein, galerinha. Dá pra pegar a bateria ali? Ah, pelo amor de Deus. A mão passa por aqui tranquilo, cara, ó. A mão... Ela tá batendo na parede invisível, véi. Não dava muito mesmo pegar a bateria daqui, mano. Ha! Pera. Daqui vai dar, vai. Ah, mano. Como assim não dá? Olha só. Tem a da na minha frente. Ah, feião, véi. Feião isso aí. Tá, jogo. Vou ter que me enfiar nesse buraco aqui? É isso? É isso mesmo. Vai, entra. Não, não é isso? Não é isso. Ok. Como é que eu... Ah, já vi, já vi, já vi. Não? Ai, que joguinho desgraçado. Essa porta aqui não vai abrir. Eu tenho que abrir ela com energia. Por aqui, será que é por aqui, ó? Já sei, já sei. Calma. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Isso, isso. Aí agora eu abro aqui. Aí abro essa porta aqui. Ela se fechou de novo. Ok. Ah. Energia. Cara, daqui dá pra ir, hein? Ah, moleque. E agora, vamos lá. Pegue a bateria do ursinho. Você tá virando? Ah, você tá de sacanagem comigo. Não é possível, cara. Que ursinho filho da puta. Eu não posso deixar ele me ver. Que arrombado. Voltar foi um erro. Concordo, cara. Concordo, só que... E aí, como é que eu faço? Eu pego a bateria dele e vou embora? Ou a bateria fica pra depois? Me instruaram nessa cama aqui, hein? E aí, como é que nós procedemos? Ele vira pra mim quando ele me vê, né? Ele fica me seguindo com os olhares. Ó, tem outra parada de energia ali também. O jeito é não deixar ele me ver. Tipo assim, ó. Ah, moleque. Levei vantagem. Ursinho burro. Ursinho burro. Tá, agora onde é que eu tenho que enfiar essa bateria? Que eu não vi nenhum lugar pra botar a bateria, velho. Ah, é por aqui que eu tenho que sair, né? Verdade. Não? Pera, foi por onde mesmo que eu vi? Onde que eu vi uma ventilação dessa, gente? Foi aqui, ó. Tá aberta já. Tá, vamos lá. Open. 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 Aê. Perfeito, ó. A gente tá do lado de dentro. Vamos seguir esse fio. Ali que bota a bateria. É só uma? Ah, não é só uma, né? Não ia ser tão simples assim. Agora vamos lá caçar outra bateria. Ó, tem outra paradinha de energia aqui. E outra aqui também. Ó, tem um carrinho da Fórmula 1 ali. Como é que eu chego lá? Deixa eu ver o negócio. Ah. Ok. Aí agora... Eu abro essa porta. E também... Eu abro esse aqui, ó. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, eu só não sei se eu tenho que subir pra cá. Ou continuar por aqui. Eu vou continuar por aqui. Não, pera. Eu demorei muito, será? Ué, porra que ele desativou o outro? Eu acho que é porque eu demorei muito, né? Ô, merda. Fechei a porta na minha cara. Não era isso que eu queria. Não dá pra ativar os dois ao mesmo tempo? Será que eu demorei muito? É isso? Tipo, vou fazer rapidão. Corre, 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 corre. Agora volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Não, não funcionou. Ok, então isso aqui vai ter que ser depois. Vamos sair por aqui mesmo, tentar achar a bateria. Pegamos aqui. Tamo energizado, hein? Tamo energizado, hein? Toma cuidado comigo, hein? Pera, a gente voltou? É isso mesmo? Nossa, a gente voltou, cara. A gente voltou pro ursinho, véi. Ali, ursinho ali, ó. Cara, eu vou tá de novo fazer aquilo que eu já fiz. Porque eu já rodei aqui, gente. Já faz um tempão que eu tô rodando aqui, cara. Eu acho que eu tenho que ativar esses dois aqui ao mesmo tempo. Só que eu não tô conseguindo ativar aquela energia dali. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Isso aqui não vai tá aqui à toa, né? Esse aqui, ó. Deixa eu ver se com essa energia aqui vai. Porque eu não tô vendo outra utilidade... Pra esse bagulho aqui. Será que... Mano, se for isso eu vou ficar muito puto. Por que que contra a energia não funciona? Por que que contra a energia não funciona? Energia não é energia? Por que que contra não funciona, cara? Um abraço por dia. Manda os monstros embora. Ah, mama meu pau. Vai. Cara, na moral, eu perdi um tempão, véi. Sendo que eu já tinha feito isso. Só que tinha que ser com essa energia daqui. Não podia ser com aquela outra. Ah, me mama. Opa. Máscara de gás. Ventilação. Ó. Eu acho que era o Huggy Wuggy que tava ali, não sei. Tinha alguém ali. Ok. Bateria. Achamos. Bora botar a bateria lá, pelo amor de Deus. Nem lembro mais onde que é, tá? Aqui, ó. É aqui. Ok. Vamos. Tá, agora ligamos. Aquela porta lá se abriu. Vamos ver se abriu. Vamos ver se abriu. Aê, abriu. Ai, e agora? Ok. Ah, não. Eu odeio esse bagulho aqui, véi. Odeio, 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 odeio. Nossa, eu odeio. Ainda mais porque tem dois. Vou demorar uma hora aqui. Pera, tem esse bagulho aqui. Opa. Ah, pera. Ah. Ahn? Pera, acho que eu tenho que mirar isso aqui? É isso? Ok. Ok. Tá, 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 tá. Uh. Não tô tão burro mais. Ahn, na real eu tô sim. E agora? Agora. Agora eu miro com ela aqui? Não, pera. Tem outro aqui, ó. Será que... Calma, mas será que é isso? Não? Cara, eu não tô entendendo, galera. Cara, o que tá acontecendo? Ah, pera. Eu esqueci de ativar, né? Eu mirei, mas não ativei. Tipo, tem que ligar a alavanca, não é? Tá, mas... Oh, man. Pera, tem lá em cima também, ó. Ai, meu Deus. Tá, pera. E se... Cara, tô perdidinho, velho. Opa. Pera, será que tem alguma coisa aqui que eu tenho que ativar? Tipo... Ai, ele... Tá, 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 tá. Ó. Ó. Ele vai ligar ali, ó. Tá vendo? Só que eu tenho que descer isso aqui. Mas aí, como é que eu... Se eu desligar isso aqui vai dar ruim, não vai? É, porque ele desliga ali. Não, não dá ruim, não. Porque agora é só fazer isso aqui, ó. Não, mas aí tem que ficar os dois ligados. Pera, isso aqui puxa. Ah, pera, 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 pera. Já sei, já sei. Minha cabeça tá doendo, mas funcionou. Minha cabeça tá doendo muito. Eu usei todo o poder cerebral que eu tenho, cara. Ai, que dor. Ah, eu acho que ia ficar ali até amanhã. Ai. Já cularam em mim. Vambora. Vamos, 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 vamos. Aperta o botão? Opa. E se eu ficar aqui embaixo? O que acontece? Será que eu sou esmagado até a morte? Não vou tentar, não. Agora a gente sobe. Vai tá trancado isso aqui com certeza. Não tá trancado. Agora vamos tentar sair dessa merda, dessa mansão, né, cara? Ó, o loading. Tem muito loading nesse jogo, né, cara? Eu não lembro dos primeiros ter tanto loads assim. Mas eu posso estar enganado, porque eu não lembro mesmo. Saímos. Ai, finalmente... É a Poppy. Eles não fizeram nada de errado. Nós estamos aqui pra ajudar de verdade. Esse lugar deixa ela tensa. Fico feliz que Holly possa te ajudar a chegar tão longe. Ele é a razão de termos encontrado você. Ah. Pera, eles são gente boa e tal. Ah, a minha... A minha... A batida de trem machucou nós dois. Ah, você já passou por tanta coisa. Você merece uma explicação. Vamos lá. Vamos. É Missy Missy ou é Kissy Missy? Nós vamos ficar bem. Nós vamos ficar bem. Ela parecia o Huggy Wuggy, cara. Tava toda azul. A Poppy não era arrombada? Eu achava que ela era filha da puta. Olha o tamanzinho da lãvanquinha. Feito perfeitamente pra ela. Vamos lá, vamos lá. Por quê? O que está acontecendo aqui embaixo é maior do que todos nós. E eu preciso de você. Assim podemos nos vingar daqueles monstros que te torturaram. Que nos torturaram. Eu só quero ir embora. Vingança não vale a pena, não. Ai, meu Deus do céu. É um protótipo. Faz as ondas. Olha o tamanho do botão. Quer que eu aperte? Tá, vou apertar. Aê, ligou as luzes. E se eu pular daqui de cima, dá pra morrer? Prá. Prá. Ah, não dá. Tem parede invisível, né? Safados. Cara, olha só. Você tem uma puta de uma boneca gigantona. Vamos fugir daqui, cara. Não quero matar, por que tu não mata? Cara, tu tem um boneco gigante do teu lado. Não. Ela te ajuda, ó. Me libertou. Não. Você é perfeito pra isso. Não sou, não. É aqui, ó. Muito mais foda esse bicho aqui fortão. É o obstáculo final que o protótipo colocou para nós. Não podemos ficar aqui. Fica salvo. O Ollie vai te ligar. Porra, fica comigo então. Não me deixa sozinho, não, porra. Não me deixa sozinho, cara. Que vacilo, mano. Oh, ah, qual for... Oh, porra, ela tem um bonecão fortão do lado dela, mas um fodido com braço biônico. Vai ser um salvador da pátria. Fala, Ollie. Ei, ei, sou eu de novo. Parece que a Poppy já explicou tudo. E ela ligou a força de reserva do domo. Agora o plano a partir daqui é simples. Precisamos religar a força da zona de produção de gás. Primeiro, volte para o prédio do Lardo Cilar em que você estava. Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda. Pegue-o e plugue debaixo da estátua. Beleza. Vamos então para o Lardo Cilar. Tá, eu acho que aqui é o Lardo Cilar, né? Aqui é o fio. Não? Ah, tá. Tá, peguei. Temos que botar embaixo da estátua? Não, não é aqui. Onde é que eu boto? Acho que é lá dentro, lá dentro, lá dentro. Quer ver? Oh, mas esse fio aqui é longo, hein? Vou nem falar o que parece. Onde que eu encaixo? Aqui? Não. É aqui? Isso. Lembra do gerador que você ligou dentro do Lardo Cilar? Bom, aquele era o gerador de emergência, só para aquele prédio. E cada construção deve ter um. Agora você pegou a força de reserva do Lardo Cilar e roteou para cá. Nós já temos meio trabalho feito. Hum, mas para onde ir agora? Todo canto é perigoso por aqui. Aquele parquinho especialmente. Eca! Então, sua melhor aposta provavelmente é a escola. Nossa. Catnap normalmente deixa aquele lugar em paz. Vou te mandar a chave agora. Manda. Obrigado. Vou ter que voltar para a escola, cara. Não, nunca imaginei que eu voltaria para aquele lugar. Nossa, cara. A gente vai ter que explorar isso tudo. Mano, a gente vai... Esse jogo é longo. Gente, eu vou dar uma editadinha nele, né? Vou dar corte. Eu não sei quanto tempo está aí no vídeo. Mas, para mim, em bruto, eu já estou jogando a 1 hora e 45 minutos. Ou seja, estou quase 2 horas jogando. A gente vai ter que ir nisso tudo aqui ainda, ó. Temos que ir aqui, temos que ir ali. Ali já fomos, né? Temos que ir ali. Temos que ir ali no circo. Nossa, véi. Onde que é a escola? Isso aqui é uma escola? Cara, de todos os locais, isso é o que mais está com cara de escola, véi. Ou é aquilo ali? Aquilo ali pode ser uma escola, na real. É, deixa eu ver. Maneirinho, os postes, ó. É aquele dinossaurinho lá que eu esqueci o nome. Dinossaurinho Jones. Isso aqui está com cara de escola. Tem até um sino, ó. Acho que é aqui mesmo, hein? Acho que é. É! Boa. Ok. Loading. Estou achando que está com muito loading esse jogo, véi. Mas tudo bem, né? Não tem problema. É melhor ter loading do que não ter loading e o bagulho ser mal otimizado, né? Pelo menos assim está tranquilo. Ok, seja rápido. Ligue o gerador, saia e plugue o cabo de força da escola no centro. Cuidado aí. Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dono. E você não vai estar só. Tem outra coisa lá também. Ah. Eles não são seus. Como assim tem outra coisa aqui também, garota? Tu não falou que... Você falou que o gato não ia vir para essas bandas. Porque ele não é de vir para cá. Aqui é a senhorita Delight falando. Perdoe a interrupção. Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque. E nada de sair sem seus passos de corredor. Cara, eu tenho que ligar aqui, ó. Pô, ela falou que o gato não ia estar aqui. Mas tem outra coisa. Essa diretora aí, eu tenho certeza que ela é bizarra, cara. Ela deve ser horrível. Ligar o gerador no centro. Cadê esse gerador? Trancado aqui. Tá. Duas baterias que precisamos. É isso, jogo, né? Encontre bateria. Bote bateria. Encontre bateria. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bizarrão você, hein? Vocês viram ali, né? Toda torta. Vocês viram a tortinha andando ali, né? Bizarrezimo, cara. Ó, achamos uma bateria aqui já. Caraca, mano. Toda tortinha. Tome-lhe. Agora o outro tá ali, ó. Como que eu abra essa porta? Tá aqui outra bateria. Não tem como pular por cima, né? Passar por baixo também tá fora de cogitação. Olha as mosquinhas aqui, gente. Mosquinha de bosta. Cara, eu vou procurar outra bateria. Que eu acho que aquela ali vai ser pra depois, né? Abre aqui. Eu não deixo nenhuma porta trancada. Porque eu sei onde eu já fui, tá ligado? Porque senão se eu fechar as portas, eu vou ficar tipo... Ai, será que eu já entrei aqui? Cara, eu claramente consigo passar por aqui. Olha só. Claramente. Será que é por baixo? Por baixo. Ó, bagulho de energia ali. Ponto com o dele. Você deveria sair. Por sua própria segurança. Opa. Tem um duto aqui de ventilação. Vamos procurar aí um dutozinho. Como é que eu deixei passar? Opa, tem um duto aqui, ó. Ó lá. Vambora. Ai, cara. Cai. Cai, gordo. Pronto. É aqui. E agora a gente volta. Então é assim que a gente pegava essa bateriazinha. Tá, foi tranquilo até, cara. Melhor do que a mansão, mano. Eu acho que qualquer lugar nesse jogo vai ser melhor do que aquela mansão lá, véi. Horrível aquela mansão. Agora eu venho aqui rápido. Corre, 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 corre. Ah! Opa! Passou a tortinha ali. Vocês viram, né? Ó, tem uma fita cassete aqui. Vou meter ela aqui, ó. Vai. Entretenimento. Onde estão as crianças? Por favor, cadê as crianças? Estão... No mesmo lugar que os funcionários? Não! As crianças estão seguras? Eu posso ver você? Não! Não! E isso foi tudo. Foi tudo o que ele me contou. Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas. Beleza. Agora, como que eu vaso daqui? Ah, tá. Agora a porta abriu. Aquela hora não dava. Mais uma bateria pra abrir essa merda aqui. Opa! Essa aqui abriu. A bateria não tem aqui não, ó. Nenhuma, nenhuma. Esse pessoal tá com problema sério de bateria, né, cara? Tem como eu pegar as baterias que eu já usei e colocar aqui? Tirar de lá e botar ali? Será que dá? Vamos testar e não custar nada. Acho que não dá não, véi. Quer ver? É, não dá. Vou ter que achar outra. Ah, cara. Lembra que eu falei que olhar pro teto é importante? Então, né? Pelo visto ainda não aprendi isso. Mais ventilación. Agora vamos cair aqui. Opa! Passou ruim ali. Cês viram, né? Cês viram, né? Não escuta os outros, não é? Não. Você é como os outros humanos nesse sentido. Imagino se os seus gritos serão como os deles também. Tô ansiosa pra descobrir. Não fode. Esquisita. Esquisitoide. Vambora. Ó, essa aqui é filha da puta, ó. Olá, alunos. Encontre minhas, irmãs e eu para aprender fatos sobre assuntos variados. Aperte meu botão para aprender alguns fatos sobre anatomia. Você sabia que tem mais de 96 mil quilômetros de veias no corpo humano? Pra comparar, a linha do Equador ao redor da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros. O menor osso dentro do seu corpo é o estribo na sua orelha. Mas, se o machucar, pode arriscar perder a audição. Quer aprender mais sobre os órgãos humanos? Preste atenção na aula. Olá, alunos. Encontre minhas, irmãs e eu para... Estribo. Ó, o menor osso do corpo humano é o estribo. Aperte meu botão para aprender alguns fatos sobre anatomia. Aprendi coisa nova com esse jogo. Ai. Ai. Tá, onde que eu boto essa porcaria? Já achei, já sei. Aqui. Liguei o gerador. Não, não, não. Cara, tu é muito feia. Tu é muito feia. Tu é muito feia. Mano. Sai. Sai. Ai, que feia. Ai, que medo. Ai. Eu acho que esse foi o bicho mais feio de hoje. Sério. Foi o bicho mais feio de hoje, cara. Ai, mano. Pô, o gatinho até ia, tá ligado? É um gato. Qual que é a minha rota de fuga, cara? Deixa eu ver antes do ativar ela lá. Aí eu boto aqui a bateria. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. Ai, mulher desgraçada. Por que eu não quero funcionar? Ah, tá. Foi. Ai, que medo. Ai, que medo. Corre, corre, corre. Tudo bem, eu ensaiei. Tudo bem, eu ensaiei antes. Tudo bem, eu ensaiei antes. Tudo bem, eu ensaiei antes. Eu vi onde eu ia ir. Eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu não sei mais. Agora eu não sei mais, na verdade. Pra onde eu tenho que ir, mãe? Ela tá atrás de mim. Eu odeio coisa me seguindo. Eu odeio coisa me seguindo. Eu tenho agonia. Eu odeio coisa me seguindo, cara. Puta que pariu. Só de saber que tem coisa atrás de mim e que se eu não andar ela vai me alcançar, eu fico com medo. Abre! Ela tá ali! Abre! Eu odeio coisa me seguindo, velho! Não! Aonde que tem? Aonde que tem? Aonde que eu pego energia? Ah! Ah! Aqui? Isso! Aqui! Ah, não! Sai! Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Estranha! Sua estranha! Sua esquisita! Não! 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 Eu achei que eu tinha passado pelo lado dela. Ai, que mulher desgraçada, cara! Ai, que mulher desgraçada, cara! Eu tô passando mal, tô com dor de cabeça! Speedrun, 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 galera! Speedrun! Não vou olhar pra trás também! Pra que eu vou me preocupar com o que tá atrás de mim? O que tá atrás já passou, né? Vamos focar no futuro? Ou melhor, no presente, né? Vamos focar no presente, galerinha! Sai só, pirainha! Ela é muito pirainha, galera! Vocês viram como ela é pirainha? Aqui, ó! Foi que eu me fudi da última vez, não foi? Ou não? Não lembro mais! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Sai, sua vagabunda! Não! 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 Não, conta a pilha! Não! Jogo, você tá brincando comigo, jogo! Jogo, você tá brincando comigo, jogo! Jogo! Jogo, não! Quanta a pilha que eu vou precisar botar aqui! Olha isso! Tô preso com ela! Não! 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 Sai! Não! Não! Agora bota aqui! Isso! Sai, mulher! Sua desgraçada! Não, não! Vem, vem pra cá! Eu quero te driblar! Eu quero te driblar! Eu tenho que ligar ali, ó! Botar as duas batrilhas ao mesmo tempo! Corre atrás de mim! Por que eu não quero correr atrás de mim? Por que ela parou? Por que você parou? Ela nunca parou! Ela nunca parou! Agora ela parou ali no meio do bagulho! Ai, ai! Eu tenho que tirar a pilha e colocar na porta e... Eu boto no buraco, tiro e boto no outro, entendeu? É isso que eu tenho que fazer, só que tem que ser na mesma porta! Coisa que antes não funcionava, mas pelo visto agora tá funcionando, né? Agora, galera, volta aí! Chegamos! É só fazer isso aqui, ó! Porra! Abre! Não! Por que eu não quero abrir? Eu não sei o que eu tenho que fazer, galera! Eu não sei o que eu tenho que fazer! Ah! Não era isso, cara! Mas eu tô trancado aqui! Fudeu! Tá trancado! Só tem uma bateria, o que eu faço? Tá, se eu ficar parado ela não anda! Olha só, gente, eu acabei de perceber um negócio! Essa porta ali só precisa de uma bateria! Cês tão vendo? E aquela ali também! Ela tá andando! Essa aqui são duas, duas... Aquela ali precisa de uma! Tá, então eu tenho que abrir essa aqui só! Eu tenho que tirar aquela bateria que tá lá... E colocar... Aqui! É isso! Por que você não corre? Sua vagabunda! Corre pra mim, corre! Por que ela não corre? Corri! Foda-se, passei por ela! Bateria! Bateria, perfeito! Eu odeio minha vida! Eu vou me matar! Tá, mas pelo menos agora eu acho que é isso! Eu acho que é isso! Eu coloco uma bateria na porta que precisa só de uma bateria... E aí dentro da porta que tem uma bateria, vai ter outra bateria! Eu vou ficar com duas baterias! Aí eu uso as duas baterias pra botar na porta que precisa de duas baterias! É isso! Chegamos aqui! Chegamos aqui! Pega a bateria, bota aqui e entra! Agora pega a outra bateria! Aí eu vou ter que esperar agora nela vir! Aí, ó! Vem, sua vagabunda! Vem aqui, ó, piranha! Uh! Vem, ó, meu pau! Por que você para? Não para! Vem! Vem! Vem, sua puta! Vem, sua puta! Cara, que vagabunda! Você é uma vagabunda! Cara, que mulher vagabunda, velho! Isso! Isso! Fica aí, piranha! Agora... Toma! E agora... Toma! E agora... Não era isso? Não era esse o plano? Não era esse o plano? Não! Caralho, cara... Pera, eu acho que... Não! Não, vem! Não! Fica aí! Oh! Não! Não! Eu tenho que botar aqui, ó! Eu tenho que vir para essa sala aqui primeiro! Isso! Ah! Puxa! Corre! Ah! Não! Que piranha, mano! Tem vezes que ela para e aí ela corre! Ela para e corre! Mas, pelo menos, agora eu já sei o que eu tenho que fazer! Eu entendi! Eu tenho que botar as duas baterias naquela porta da saída! Só que eu tenho que estar com a mão carregada de energia para poder colocar lá em cima dela! É isso! Agora que eu entendi, ó! Eu tinha que vir aqui, ó! Ele só liga se eu ativar aquilo ali, ó! Tá vendo, ó! Ahn... Por isso que eu estava dando certo! Eu não aguento mais jogar essa parte! Sério, eu não aguento mais! Vocês não tem noção de quantas vezes eu já tentei fazer isso aqui, cara! Eu tô surtando já, velho! Eu tô na merda já, cara! Tá, chegamos! Agora eu já sei como que vai ser! Abre! Speedrun! Speedrun! Ela tá ali na porta, ó! A piranha! Vou esperar você vir pra cá! Eu nem tenho mais medo dela, cara! Eu só tenho raiva! Eu tô com raiva de você, garota! Você vai ficar camperando na porra da porta mesmo! É sério isso! Vem, sua vagabundinha! Agora eu boto isso aqui! Tranquei ela! Otária! Ela não pode soltar não! Ah! Ela se soltou! Ué, pera! Cadê outra bateria que tava ali? Pera aí! Pera aí, meu amor! Cadê outra bateria que tava... Ô, sua piranha! A bateria bugou! A bateria bugou! Vocês viram... Não, vocês viram isso, né? Vocês viram isso, né? Vocês viram que a bateria bugou, não viram? Ah, você é muito vagabunda, sério? Não, sério! Vem logo, cara! A pau no teu cu, vai! A pau no teu cu também! Por que que a bateria não quer funcionar? Tem duas baterias ali! Abre a porta! Que legal! Que legal! A porta não quer abrir! Eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes... Gente! Gente, eu não fiz a mesma coisa que eu fiz antes? Eu fiz a mesma coisa de antes! Por que não quer funcionar essa merda? Por que não quer funcionar essa merda? Eu não tô mais entendendo, sério! Eu acho que eu vou desistir! Não tô entendendo! Não tô entendendo o que tem que fazer! Gente, eu acho que o jogo só bugou mesmo! Na moral! Foda-se! Foda-se, cara! Eu acho que o jogo bugou! Eu acho que o jogo realmente bugou, cara! Não é possível! Eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes, cara! Eu botei as duas baterias na porta e não quer abrir! Cara, eu vou fazer tudo de novo! Ó, peguei essa bateria! Coloquei aqui! Beleza? Agora eu peguei essa aqui! Eu tenho que botar elas ali, ó! Vem logo, sua vagabunda! Chata pra caralho! Ó! Botei ali! Peguei essa! Botei aqui! Não quer abrir! Eu tô deixando passar alguma coisa, não é possível, cara! Por quê? Por quê? Não quer abrir! Cara, eu fechei o jogo e eu vou abrir de novo! Porque realmente eu... Não sei mais! Vamos lá! Sai, sua piranhazinha de merda! Chata pra caralho você! Vem logo pra mim, cara! Corre pra mim! Por que você não corre? Ah! Se eu olhar pra ela, ela para! Agora que eu entendi isso, eu tenho que ficar olhando pra ela! Porra, agora que eu fui entender essa porra... Agora funcionou! Eu fiz a mesma coisa! Eu fiz a mesma coisa de antes! Eu fui lá, peguei a bateria, botei... Mano, o jogo tava bugado! Gente, eu sei que eu sou burro em algumas partes, mas o jogo também não ajuda, cara! Eu ia ficar até amanhã tentando! Porra, o bagulho tava bugado, cara! Opa, obrigado por abrir por mim, vadia! Agora tu fica aí! Porra, ela para de correr quando eu tô olhando pra ela! Legal! Legal! Agora eu pego isso aqui... Coloco aqui... Agora eu pego esse aqui... Pra eu parar aí, pra eu parar aí, já andou bastante... Porra! Parou! Parou! Você para! Para! Parou! Vem pra cá! Parou! Fica aí! Nossa, ela quase chegou perto de mim! Fica aí! Agora foi! Mano, mesma coisa que eu fiz antes, cara! Mesma coisa que eu fiz! Agora corre! Agora corre! Ai, que merda, cara! Que estresse, cara! Tá bugado o bagulho! E agora... Ai, alavanca! Puxa a alavanca! Ah! Puta que pariu! Caiu toda fedendo, toda fudida! Ai! Caraca, cara! Eu perdi um tempão por causa de um bug, cara! Vocês não têm noção porque eu corto o vídeo, né, cara? Vai ter edição! Eu perdi mais de meia hora aqui, cara! Perdi uns 40 minutos nessa bosta! Eu sou RobiRopscotch! Quer tentar saltar até a lua comigo? Quero estar no teu pau! Quero ficar na tua rola! É isso que eu quero fazer, seu merda! Para onde que eu tenho que ir nessa bosta? Para cá! Não estou nem mais com medo do jogo, cara! Eu estou puto com o jogo! Estou estressado! Eu sou RobiRopscotch! Quer tentar saltar... Eu venho para cá, tem um load! Eu volto para trás, tem um load! Eu chupo o meu pau e tem um loading! Gaini uma mão nova! Agora é a mão do tiro! Ela dá tiro, pelo visto! Porra, pera aí! Aquilo ali é importante, né, cara? Uma fucking bateria! Vai lá! Ai, meu Deus do céu! Estamos em um subterrâneo! Bora! Daqui a gente vai para onde, cara? Tá! Trancado! Com raiva, cara! Agora, onde eu vou colocar isso aqui? Eu estava andando... Fui para uma plataforma preta... Que estava toda escura... Eu morri? Aqui eu tenho que pegar essa merda, essa energia, provavelmente... Ah, tá! Eu coloco aqui, né? Aqui, ó! Tá, é! Ligou aqui, ó! Ligou essa merda aqui! É isso que eu tinha que fazer! Tá ligado já o fio azul! Aqui, eu fui pular aqui, ó! Tá vendo aqui? Isso aqui é um caminho, ó! Tem uma plataformazinha aqui! Por que eu morri? Agora eu pulo aqui! Ué, por que que eu... Agora sim eu pulo! Aí! Para onde agora? Legal! Legal! E agora para lá! Ok, agora... Agora é para cá! O jogo é bom, cara! Mas esse bug aí me deixou puto, tá? Me deixou puto! Ah, não, cara! Mais uma mecânica daquela lá dos feixes de luz! Que merda! Tá! Onde que eu tenho que botar essa luz? Mano, pelo que eu aprendi dos outros... Eu já vou... Alinhar eles aqui, tá ligado? Que eu acho que é isso! Eu acho que é isso, cara! Posso estar fazendo bosta! Puta que pariu! Onde que eu caí? Onde que eu tô? Tá, mas eu acho que é isso mesmo! Eu tenho que alinhar eles! Tenho que vir aqui... Ó, botar esse... Ué, já tá alinhado ele? Ah, então salvou, né? Aí tem essa paradinha aqui também, ó... Deixa eu botar pra cá... Ok... Tá, aí... Esse aqui tá alinhado? Já tá... Quase que eu caí de novo, vocês acreditam? Esse aqui... Pra ali... E aí... E aí esse aqui... Pra cá... Mano, se isso funcionar de primeira... Se isso funcionar de primeira... Eu sou um deus! Eu tava no elevador, eu nem vi... Eu nem vi... Eu não acredito que isso funcionou! Eu não acredito... Gente, eu sou um gênio! Eu sou um gênio! Eu tô ficando menos burro! Tô falando pra vocês, você não acredita? Mano, também, cara... Depois de eu ter... Passado por aquilo ali que eu passei... Com aquela diretora arrombada... Qualquer desafio agora vai ser fácil! Cara, eu nem vi que eu tava no elevador, cara! Mano, eu não acredito que isso funcionou de primeira... Sério, que satisfatório! É assim que é ser inteligente? Ó o parcusão! Aqui, ó! Pra cá! Vamos sair! Bora! Pelo menos agora eu finalmente já entendi... Como é que funciona esse puzzle aí dos... Dos feixes de luz! É só tu alinhar eles direitinho... Pra poder acertar um botão! É isso! Playhouse! Vamos lá! Eu achei que ele era inofensivo! Eu juro pra vocês que eu achei que ele era inofensivo! Eu não achei que ele... Eu morri por um elefante de peúça! Agora veio o outro! Veio o diferente agora! Veio um diferente! Para de me seguir, teu merda! Ele tá me seguindo ainda, esse bosta! Bicho estranho! Eu, hein! Ah, porra! Vim pra cá, então! Não! Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou nessa merda? Eu tô sendo seguido por bichos! Oi! Eu sou o Bob Berhard! Quer saber o quanto eu te amo? Não! Eu te amo mil milhões ou mais! Pau no teu cu! Por você eu perco o juízo! Ah, pega meu pau aqui, ó! Por você eu perco! Puta que pariu! Corre, 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 corre! Corre desse merda! Corre desse merda! Corre desse merda! Vem pra cá agora! Ué, e agora? Gente, tô perdidinho! Aqui, ó! Pra ventilação! Ah, vai tomar no teu cu, elefantinho amiguinho do caralho! Não! 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 Esse bichinho é chato, cara! Nossa, dá um chute nele! E a Poppy disse que eu sou a pessoa certa pra me vingar dos outros, né? Dos monstros! Porra, eu não consigo lidar com um bicho de pelúcia, cara! Nem dente ele tem! Ah, legal! Não era aqui! Ai, ai, que legal! Ah, tinha um buraco de ventilação pra eu fugir! Não era lá! Ai, que diversão! Eu vou só ignorar esses merda! Eu vou só ignorar e seguir meu rumo! É isso que eu vou fazer! Pau no teu cu, teu bicho merda! Pau no teu cu! Agora eu entro aqui... Já tem 30 já me seguindo! Tá, agora é direita ou esquerda? Ai, vamos pra esquerda, vai! Não é direita ou esquerda? Tá, é direita! Pô, tá mó escuro! Tô vendo merda nenhuma! Não tô vendo nada! Não tô vendo nada, gente! Ah, puta que pariu! Olha quantos! Eu não tô vendo nada! Eu tô no purgatório, cara! Eu tô... Eu tô no inferno! Eu morri e isso aqui é meu castigo, cara! Não é possível! Caralho, cara! Enfiar uma mandioca de dois metros no meu rabo ia ser mais divertido que isso, cara! O foda é que eles não param de me seguir, né? Uma hora eles me alcançam, cara! Cara, o único caminho que eu tenho pra fazer, realmente... Pera, tem uma porta aqui! Ah, tinha uma porta aqui! Ó o que eu vou fazer! Eu sou melhor do que eles, quer ver, ó! Não, fodeu! Já era! Já era! Não! Eu vim pro batedouro! Eu vim pro batedouro! Eles já mataram vários ali, não! Tá, eu não tenho que ir pra ventilação, eu tenho que ir pra porta! O corpo ainda está fresco, o que é isso, cara? O que é isso? O que você quer dizer com isso? Agora eu sei, eu tenho que ir pra porta! A porta ali, ó! A porta ali, ó! Abre! Não, não é isso! Ai, barata! Não é isso, cara! Não é isso! Cara, eu vou vir pra cá, então! Vai que eu deixei passar alguma coisa aqui... Não é possível, cara! Ah, era pra cá, ó! Era pra cá, ok! Aí, agora pra cá... Salvando! Tá, o bom é que já salvou o jogo já! Mesmo que eu morra agora... Foda-se, já salvou! Agora pra onde eu tenho que ir, não sei! Acho que é pra cá! Eles são chatos, mano! Eles estão me seguindo! Ai! Da onde que ele veio? Da onde? Da onde que ele tava? Aonde que ele tava, esse ursinho de merda? Ted, filho da puta! Ah, Ted não! Fred! Vocês não perceberam, mas eu dei uma pausa pra poder comer alguma coisa... Que eu tô já há três horas jogando isso aqui! E bateu a fominha! Cara, não sei pra onde eu tenho que ir, véi! Eu vou só seguir o fluxo aqui... Opa! Opa! Acho que consegui! Não! Consegui, não! Eu tenho que ativar alguma coisa pra... O que que eu tenho que ativar? Pera, pera! Ah, eu já vi! Eu tenho que pular ali, ó! Eu tenho que pular ali, mamãe! Mamãe não, mamãe não! Mamãe, mamãe não! Mamãe não! Mamãe não! Mamãe não! Pelo menos agora eu já vi o que eu tenho que fazer... Olha o esfrio da puta ali, ó! Tudo travado ali, ó! Pá! Não! Merda! 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 Pula, pula! 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 Não tem como pular o muro! Gente, agora que eu lembrei de uma coisa, cara... A gente tem uma mão nova... Que ela, pelo visto, atirava... E a gente não testou ainda... Pera aí, cadê? Cadê esses merdinhas? Deixa eu ver um negócio aqui... Cadê esses bosta? Agora que eu quero encontrar, não encontro, né? Toma, seus merda! Queima! Ih, meu Deus! Tá carregando, tá carregando! Carregou! Toma! Vaza! Vaza! Agora vai ficar fácil! Eu não acredito que eu esqueci dessa mão, cara... O foda é que os furtapusos estão todos bugados ali em cima... Tudo junto, aglomerado... Opa, toma! Toma! Vai embora! Vai embora, teus bosta! Agora daqui eu faço isso, ó... Não? E se eu atirar lá, o que acontece? Não, também não... Fica aí... Fica aí... Aqui, ó... Tem que vir pra cá, ó... Vai pra lá! Pisei... Ativei um... Já ativei um, agora é só ativar o outro... Tem como pular pra cá... Prá! Merda, merda! Merda! Ele corre! Já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que fazer... O botão, acho que ele não fica ativado pra sempre... Eu tenho que puxar essa caixa aqui, ó... Não! Não! Toma! Toma! Puxa! Aê! Ativou! Agora bora voltar! Toma, moleque! Eu era muito pica no Battlefield! Tá pensando o quê? Tome-lhe! Tome-lhe! Cadê? Quem vem? Quem vem? Quem vem, parceiro? Foda esse buraquinho aqui que eu tenho que me enfiar, ó... Isso aqui é que é foda! Será que eu matei todo? Não tô ouvindo mais barulho nenhum! Agora aqui, ó... Fica aí, Tom Merda! Ô, Merda! Pera aí, deixa eu puxar ele... Vem, cai! Pronto! Opa! Cadê? Aonde? Ai! Quase que eu fui! Quase que fui de base! Cadê? Aonde? Que medo! Que medo! Aonde que ele tá? Nada aqui... Vambora, vambora! Agora vai! Ai, vai abrir ali, abre! Eu tô ouvindo os passos deles! Ah! Não! 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 Sai! Eu tinha que pular na plataforma! Vamos pra plataforma! Pra plataforma! Atira! Não! Ah! É isso! É isso! Ah! Abre a porta! Aí! Salvou o jogo! Boa, boa! Vambora, vambora, vambora! Ai, meu Deus! Tudo escuro! Não dá pra ver nada! Eu tenho que descer, eu acho! Eu subi, né? Vamos descer, então! Aí, meu Deus! Descer mais, cara! Tem essa porta aqui, só que... É! Tá fechada! Desce, desce! Saímos aqui! Hum! Uns patinhos frio da puta, olha! Cara! Outra coisa também que eu tenho agonia! É criaturas pequenininhas me seguindo! São duas coisas que eu odeio! Ser seguido e criaturas pequenininhas! Tá ligado aquele... Mini zumbi do Minecraft? Eu odeio o mini zumbi do Minecraft! Porque ele é pequeno e ele corre atrás de mim! Vamos abrir aqui! Ok! Ó! Tá aberto aqui, velho! Achei que precisava de uma chave! Tá, pra onde que eu vou, velho? Vou lá pra baixo ou pra cá? Eu vim pra cá, vamos! Você... É o anjo da pop! Venha nos salvar! Nada mais pra salvar! Não aqui! Você está na casa do Catnap, anjo! Seu lar! Um milhão de pares de olhos estão sobre você agora! Observando! Esperando! Famintos! Eles não querem nada além de entrar sobre a sua pele e devorar você pedaço por pedaço! Preencher o vazio que há dentro deles! Essa coisa! Catnap! O protótipo é seu deus! E isso é o que ele faz aos hereges! Esses brinquedinhos seguem Catnap pra evitar esse destino! E em troca, são alimentados! É! Nós tentamos lutar com ele! Mas o controle do protótipo... Eu... Sou o último dos Smiling Critters! Me escute! Você precisa sair daqui! Você precisa viver! Você e Poppy podem consertar isso! Acabar com a loucura! O tormento! Ah! Ah, não! Não, não! Sai! Deixa ele em paz! Sai! Vai lá! Tô entrando no cu dele! 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 Entrando no cu dele! Entrando no cu dele! Entrando no cu dele! Ai, meu Deus! Entrando no cu dele! Tô controlando ele. Não. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Mentira. Eu vou ter que ver aquela cutscene toda de novo dele falando pra caralho. Eu não acredito, cara. Aí é foda, hein, jogo. Podia ter criado um save um pouquinho depois, hein. Ah, tá. Menos mal. Já cai. 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 Entraram no cu dele. Cai. Entraram no cu do menor. Aê. Bora, 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 bora. Uh, 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 uh. É aqui, ó. Abre isso. E agora, agora. Ai, meu Deus. Pra cá, pra cá. Ai. Ah. Sai, seus filhos da puta. Saiam. Os bichinhos me travou. Acho que não era pra eu ter entrado ali. Era pra eu ter seguido, né. Eu entrei no buraco errado. Agora vai ser, hein. Agora vai de primeira. Não cometerei erros. Eu não cometo erros. Não era pra cá. Aonde tem bicho, eu não posso entrar. Tá? Esse é o macete. Da onde os bichos estão vindo, eu não vou. Vou pro outro lado. Agora sim, eu não cometerei erros. Vou conseguir de primeira, hein, galera. Sem nenhum erro. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Eu fui no do meio. Eu fui no do meio. Acho que eu errei. Tinha na... Direito, né? E no meio pra ir. Eu fui no do meio. Agora eu vou pro... Ai! Eu quero morrer. O foda não é ter que morrer e repetir aquela parte. O foda é que o save tá aqui atrás. Eu tenho que andar isso tudo de novo, cara. Ai eu vou lá, vejo os bichos entrando no cu dele, ele gritando. Porra, isso que é foda. Sem erros, galera. Sem erros, sem erros. Eu não cometo erros. Eu sou melhor do que todos vocês. Aqui eu não vou no do meio. Eu vou no da direita. Porra, podia ter um save aqui, né, jogo? Corre, 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 corre. Que que foi isso? Não, peraí. Eu acho que não era pra eu ter visto isso, né, jogo? Tem mais de um, cara. É isso? Porra, aí é foda, hein? Eu não aguento mais ver esse cara sendo comido, cara. De primeira, hein, galera? Cara, eu tô com uma arma de fogo. É só eu virar e atirar nele, velho. Agora que eu vou pra direita, no meio... Foda-se. Aqui, ó. Aqui podia ser um save. Tá ligado? Podia ter um save aqui. O bicho não tá mais atrás de mim. Eu vou pro último lá. Ah, mano, que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Isso não era pra acontecer, cara. Na moral. Agora eu vou entrar no túnel verde. Túnel verde, não tentei entrar nele ainda. Vamos, 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 vamos. 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 Vai, aqui, aqui, aqui. Ah! Não! Não! Ah, não, cara. Não, eu vou ter que fazer tudo de novo, cara. Vamos, 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 vamos. Uh, agora. Tá. Descansa. Vamos. Eu sou horrível em tudo que eu faço. Eu sou um merda. Eu não mereço nada de bom nessa vida. Eu mereço sofrimento e dor. E ódio. E terror. É isso que eu mereço. Vamos, vamos entrar no verde. Eu acho que eu tenho que segurar a garra. Eu tô só apertando ela. Eu tenho que segurar. Quer ver que é isso, ó? Eu tô sendo burro, ó. Só pra variar. Quer ver, ó? Era isso, era isso, era isso. Eu tava só dando um toquinho. Eu tenho que segurar a garra. Ah! Finalmente. Dog Day diz... Pega! Vai, vai! O mais rápido que puder. Por que você tá... Aí em pé? Você não podia estar aqui. Você não pode ficar. Ah! 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 Dog Day diz... Pega! Ok. Vambora. Vamos entrar aqui. Yeee! Ei! Você está bem? Não. Nenhum dodói nem partes faltando? Sim. Meu psicológico, Fabiano. Eu fico feliz que esteja bem. Eu não quero perder mais amigos pra esse lugar. Ei! Você viu o santuário? Catnap fez para o protótipo. Veja bem. Antes do Catnap se tornar Catnap, eu acho que teve algum acidente sério. Ele quase morreu. Mas eles dizem que o protótipo salvou a vida dele. Abrindo mão da própria liberdade no processo. Aos olhos do Catnap, o protótipo é um super-herói e salvou esse lugar. Então, Catnap o trata como um deus, matando todos que se opõem a ele. Nós inclusos, se não tivermos cuidado. Esse santuário, ele te assustou? Se você achou aquilo aterrorizante, espera só até ver o verdadeiro. De toda forma, nós estamos perto do final. Eu te enviei uma chave nova. Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez. Não é ideal, mas deve ter força o bastante. Se você conseguir ativar esse gerador e plugar, vamos ter conseguido. E mantém os olhos abertos para o Catnap. Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo. Beleza. Ele sempre observa a presa primeiro. Ele vai tirar de você tudo o que possa te defender. E quando você estiver mais vulnerável, ele te mata. Catnap vive pela caçada. Boa sorte, até breve. Ok, vamos lá então para o escritório do arrombadão. Eu acho que o escritório é esse aqui, ó. Eu me sinto menos vulnerável agora porque eu tenho uma arminha. Não que ela me ajude, né? Mas... Só de ter ela comigo aqui eu já me sinto bem. Ai, ai. Mais uma bateria. É o jogo das baterias, né, cara? Trancado. Vamos ter que ir no gás. Trancado também? Ué. Aqui tá trancado. Aqui tá trancado. Suas ferramentas não vão proteger você. Foda-se. Ah, aqui, ó. Tem que vir aqui, ó. Não é isso? Ah, a bateria aqui. Tá aqui. Tome-lhe. Bora. Mais uma bateria aqui que precisa. Será que dá para pegar essa daqui? É, né? Pronto. Pronto. Bateria aqui também. Bateria. Nada aqui. No teto, nada também. Vai tomar, hein? Abre a porta. Morreu ali o coelhinho intoxicado. Não quer abrir essa merda. Mas tem uma bateria aí. Dá para pegar ela, pelo menos? Dá. Opa. Pronto. Pronto. Trancado. Trancado. Ajuda. Faltando boneco aqui, hein? Abre. Não abre. Ué, cara. Aqui, ó. Mais uma ventilação. Tá. Não! Não! Ah, já salvou daqui. Menos mal. Prá! Uh! Por pouco, hein? Tá, e agora eu continuo subindo? Eu já não estive aqui, gente? Eu sinto que eu já estive aqui. Eu estou no caminho certo? Eu estou, né? Acho que eu estou. Acho que eu tenho que subir. Não é para baixo, não. Ah, ali, ó. Deixei isso passar, véi. Ok. Ó, eu pego esse aqui. Ahn. Vou por esse aqui agora. Ahn. Ahn. Aí, agora eu vou... Cara, eu não estou entendendo, véi. Mas eu... É isso? Tá, pera. Deixa eu fazer de novo. Eu estou bugado, pera. Não entendi muito bem ainda. Ó, vamos lá. Ó, ó, ó. Agora vai. Eu seguro aqui. Venho aqui. Prá! Agora eu solto. Opa. O que está acontecendo? O que é isso? Meu mal está mexendo sozinho. Tá, agora eu venho aqui. Coloco aqui. E aí eu tenho que pular para lá. Isso. Aí agora aqui... Eu troco a garra. Pulo. Isso. Aí agora eu venho aqui. E... Nossa, que gambiarra. Ai. Mas funcionou, pelo menos. Vambora. Office. Vamos lá para o escritório. Trancado. Vai ser aqui. Aberto. Ahn... Tem mais um VHS ali, mas... Foda-se um VHS, né? Para onde que eu vou? Ah. Peguei a chave. Acho que é a chave do escritório. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente nada. Nada também. Ih, rapaz. Direita ou esquerda, hein? Vou para a direita. Eu vou para a direita. Iluminar o caminho, né? Vamos continuar indo. Hum... Cara, eu já vou ficar armado, já. Porque se aparecer algum bichinho daquele... Eu já estou preparado, tá ligado? Estudou um teco. Pera, onde é que a mão está? Eu deixei a mão presa em alguma coisa. Tá, agora é aqui. Ué. Ah, tá. Ai. Usa máscara. Isso. Ilumina, ilumina. Precisa uma bateria aqui. Bateria. Nada aqui. Vamos ver aqui. Nada também. Mas tem aquela paradinha aqui, hein? Agora aqui. Trancado. Já tem uma paradinha ali, já. Aqui. Nada no teto. Aqui, será? Ó, tem um bagulho ali. Ah, bateria, ó. Fazer uma parada aqui, véi. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Energizou. Tá. Ó, tem outro desse aqui. Entendi. Eu tenho que ir abrindo as portas. Tá. Agora... Aqui também. Acho que foi. Ah, moleque. Agora, cheio dessa máscara. Ninguém merece. Meu Deus do céu. Ferrou, véi. Nossa. Ferrou muito. Olha quanta coisa tem aqui, gente. Vou ficar aqui até amanhã. Tá, deixa eu analisar isso aqui, cara. Ai. Meu Deus do céu. Minha cabeça tá doendo. Tá. Deixa eu desligar isso aqui. Beleza, botar pra ali. Eu vou fazer o que eu fiz antes. Eu vou alinhar todos eles primeiro. Ó. Opa. Ué. Ah, tá. É parkour. Uou. Ok. Abriu aqui. Beleza. Ó. Isso aqui é bateria? Como é que eu abro essa porra? Eu tenho que botar ali, ó. Será que eu tenho que quebrar ela no chão? Tipo... Tipo... Vem! Venha! Ué, cara. Não sei se é isso não, hein. Será que é isso? Eu tenho que quebrar ela na altura? Mas ela não quer cair, velho. Essa vagabunda. Cara, mas eu acho que é isso mesmo, sabia? Eu acho que eu tenho que fazer ela cair. Agora como eu não sei. Ó. Isso. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, cai! Caiu! Caiu! Isso. Até que não tá tão difícil não, gente. Pronto. Agora o foda é achar outra bateria. Onde será que tá outra, cara? Pera, tem um bagulho aqui embaixo de botar bateria. Eu acho que tem que botar aqui primeiro. Depois lá em cima. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, eu acho que é ali embaixo primeiro, ó. Aí vai ter outra bateria aqui. Quer ver? Ah, moleque! É isso mesmo! Será que tem outra? Não, não tem outra. Tá, vamos arrastar ela, né? Pô, mas como é que eu vou quebrar ela se ela já tá no chão? Ah, tem um elevador ali, tá. Vem pro elevador. Isso não é nada satisfatório, cara. Que agonia. Tá, fica aí. Eu vou levar outra já também. Aí, dá pra tirar? Não vou precisar dela mesmo. Agora pra subir o elevador. Já sei. Já sei. Já sei. Olha como que eu sou um gênio. Não! Eu não sou um gênio. Não! Aí. Ó, eu tenho que... Quebrar o elevador aquilo ali, ó. Não é isso? Só que aí primeiro eu tenho que desligar aquilo ali. Não? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Deixa desligado. Aí agora eu venho aqui. Aí, aí ligo. Aí! Funcionou! Vem você. Já fica aqui. Aí você, a gente vai quebrar. Mas eu vou quebrar você do jeito fácil. Do jeito fácil. Quer ver, ó? Deixa eu puxar você pra cá perto do elevador. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Isso. É agora, ó. Vem comigo. Cadê? Gente, cadê a bateria? Gente, a bateria caiu no limbo! A bateria caiu no limbo! Eu espero que ela esteja aqui embaixo. Por favor, esteja aqui embaixo. Não. Não. Ah! Ela veio parar aqui. Quando eu falo... Beleza, gente. Eu sou burro. Mas às vezes o jogo também não ajuda. É por causa disso, gente. Vamos lá. Eu acho que é só isso. Só nessa parte aqui aí já acabou, né? Oh, não! Eu tô tendo dificuldade, galera. Aí. Aí. Brau. Vamos ver. É isso? Não? Não, não é isso, não. Ah, pera. Eu tenho que abrir isso aqui, ó. Tá. Como é que eu faço... Pro raio atingir isso aqui? Será que é... Já sei. Peraí, peraí, peraí. Desativa. Cara, eu sou um gênio. Eu sou um gênio genial. Na moral, cara. Tome-lhe! Ah! Tá vendo, gente? Às vezes um bagulho parece ser mais complexo do que ele realmente é. Eu che... Então, tudo bem. Eu cheguei aqui, eu vi um montão de parada. Eu falei, ferrou. Eu não vou ser capaz de passar daqui. Só que aí tu vai fazendo de pouquinho em pouquinho e tu consegue. É ali que eu tenho que ir? É, né? É a única passagem que tem, né? Ah... É isso mesmo, ó. Vamos lá. Botar a máscara de gás. Precisa? Precisa, precisa, precisa! Eu desço a máscara de gás, cara. O jogo já é escuro. Acho que é por aqui. Trancado. Aberto. Mas não tem nada. Corra. Eu não, sou fodão. Peguei. Ah! Mãe! Cara, não tinha o que fazer nessa situação. Não tinha o que fazer. Eu acho que isso dera pra acontecer, gente. Não tinha... Como que eu ia evitar isso? Encontre a flor. Cara, peraí, gente. Tá travando pra caralho aqui a gravação. Peraí. Peraí, travando muito! O que tá acontecendo? Gente, do nada começou a travar muito o meu PC, cara. Ainda tá travando! Você tem alguma ideia do que está fazendo? Você sabe o que aconteceu aqui? Você sabe o que está acontecendo aqui? Que isso... Eu não sinto muito o que as vezes... Eu tileyi, mas earning o seu alcança me passa. Quem sabe o que aconteceu? Não há parte do meu PC... Não há problemas. Não há braços. Mucha nunca já votou. Se a gente vê essa... Fala! A CIDADE NO BRASIL 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 OPA Ué Eu tenho que conectar isso lá também? Eu achei que eu ia ter que entrar na casa de brinquedo Fazer o rolê todo e tal Só que já tava solto ali Ué, não entendi nada agora, cara Fiquei perdidinho, gente Não entendi Não entendi É isso? Ok, deve ser energia o bastante Agora pega aquela bateria enorme Na zona de produção de gás Pra podermos sair daqui É a porta perto do bondinho Em que você chegou Boa sorte Tá, vambora Vambora, vambora É agora Vamos zerar o jogo Cara, essa aqui foi a gameplay mais longa Da história desse canal Sério Não tô nem exagerando Cara, onde que fica o bagulho do gás, velho? Eu acho que é ali, né? Tem uma luz vermelha Deve ser ali Não tenho certeza Será que é aqui, cara? Teve um loading Isso, é que... Não é? É, eu coloco ali agora Pera, eu boto ali ou ali? Ela é azul, né? Tem que botar aqui Puta que pariu Bota a máscara Bota... Ai, eu não tenho máscara Eu não tenho máscara Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah Sobe Sobe, sobe, sobe Isso, isso Ai, ai Sai Sai, coisa ruim Sai Olha o bicho feio Ele é muito feio Parece um esqueleto Um esqueleto Caralho Como é que eu não tô morrendo? Tô sem a máscara de gás E tá cheio de gás No local Ah Bora, bora, bora Ok Ok, ok, ok Porra, eu fiquei tolerante ao gás, né? Do nada Precisei daquela máscara o tempo todo Mas agora não preciso mais O catnap tá chegando Esteja preparado Cara, cheio de bateria aqui, véi Eu vou só sair botando aqui, mano O que eu faço agora, gente? Energizado Ó, tem outra bateria aqui Botei aqui Ok E agora, cara? Cara, tudo deu nada, véi Acho que é isso aqui, ó Calma, acho que eu tenho que pegar aquele ali Isso Aí eu ligo aqui Aí agora, aqui Ok Ahm Pego essa Coloco aqui Acho que é isso, cara Não quer encaixar ali Por quê, mano? Por que que não quer encaixar a bateria ali, mano? Ah lá Ali encaixou Gente Tem tempo? Tempo pra quê? Tempo pra quê? Que eu tenho que fazer, meu Deus do céu Eu não entendi o que eu tenho que fazer Eu não tô entendendo, cara Eu não tô entendendo, cara Eu não tô entendendo, cara Me ajuda aí, mano Ah, meu Deus do céu O que eu tenho que fazer? Cara, o pior é que eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Só que isso vai dar um trabalho, cara Tá ligado aqueles gás que ficou soltando nos corredores? Eu acho que tem que ficar ativando aquilo Conforme o gato for vindo Tipo, o gato vem aqui Eu ativo o gás O gato vem aqui Eu ativo o gás daqui Tá ligado? Pera, tem outra paradinha aqui Agora que eu conferi aqui, ó Olha lá Agora que eu vi, moleque Ó, e tem essa outra paradinha aqui Eu acho que Ok Ué, e agora? Como é que eu saio daqui? Fiquei preso pra sempre? Ah, tá Eu puxo ali Ó Eu acho que é assim, tá vendo? Eu venho aqui Opa Ah, não, pera Tá sem um bagulho, ó Aí eu venho aqui Ativo aqui E ele soltou gás aqui Tá ligado? Pro bicho não vir aqui Eu acho que é isso Aí se eu quiser soltar o gás aqui Por exemplo, se o gato estiver vindo ali Eu tenho que fazer isso aqui, ó Aí ele solta o gás aqui E aí enquanto é isso Isso aqui vai carregando Entendeu? É isso, ó É exatamente isso que eu tenho que fazer Caralho, isso vai dar um trabalho, véi Mas pelo menos eu acho que eu entendi Não tenho certeza Mas acho que é isso Aí, por exemplo Se o gato estiver vindo aqui Eu faço isso e Ele solta o gás no gato E o gato não vem mais Aí esse daqui é pra quê? Esse aqui solta o gás ali atrás também Nossa, cara Eu vou ter que ficar olhando pra todos os cantos aqui, cara Tá Vamos lá E aquele tempo que tá ali na tela É o tempo que eu tenho que sobreviver Entendeu? Acho que é isso Vamos lá Ó, ele tá ali atrás Sai, gato do mal Ó, ele tá ali, pera Ele tá ali, ali Ai, meu Deus Ah, não Na teoria tudo é fácil Acho que é isso Acho que é isso Toma Eu acho que é mais de um gato, cara Sabia? Puta merda Não Ah Aqui, acabou Aí eu pego esse daqui Coloco aqui Porra, viado Eu tô passando mal, véi Eu tô passando mal, cara Eu não sei de onde que esse merda vai vir São vários gatos Caraca Eu não tô entendendo Olha lá a sombra dele ali Ele tá onde? Ele tá aqui? Ele tá ali? Que isso? Não Não Como assim? Então são vários gatos, é isso? É isso Cara, eu não tô entendendo mais nada, gente Eu não Opa Não, não, não Volta 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 Mãe 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 Ai, soltei nele Soltei nele Ah Porra, e se ele vim daqui agora? Fudeu, né? Não tem mais gás aqui Cadê ele? Cadê ele? 55 segundos Volta Volta aqui Não, merda Tomou, tomou Agora Esse aqui Pronto, é isso Agora é só esperar É só esperar, galera Eu acho que é isso Cara Mãe 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 Eu fiz errado Não era pra eu ter ido pro outro Era pra eu ter Aberto aquela portinha Aquela escotilha Mas eu acho que é isso, mano Faltava só 50 segundos Caralho, tô passando mal, cara Que jogo tenso, cara Que agonia Eu confundi, cara Eu vim pra cá, ó Era pra ter aberto esse aqui Eu abria Eu fazia isso aqui E depois Tá ligado? Eu tô dando mole Primeiro eu tô recarregando Eu troco pra essa garra aqui do pulo Venho E eu perco a carga Não posso fazer isso Começou 180 segundos, cara Eu tava muito bem Eu tava indo muito bem O que eu tô confuso É porque aparece vários dele Ao mesmo tempo Tá ligado? Esse que é o pica Ó, agora ele tá vindo aqui É o ativo aqui E... Pronto, expulsei ele Ah, meu mano Pronto, expulsei ele daqui E... Opa Hum... Porra, fudeu Morri, morri, morri Não posso cometer um erro, cara Porra, aí é foda, cara São vários ao mesmo tempo, mano Isso que é foda Toma Ó, já tá vindo aqui já O merda Sai Porra, não é um gatinho só, mano São vários arrombados Pô, já tá aqui já, véi Que cara chato Fica pra lá Fica, teu merda Sai 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 Cara, que moleque Filho da puta, cara Sai Toma Tá aqui Ah, mano Vai se fuder Vai o teu bosta 69 segundos Que falta 50 segundos Ô, mano Na moral Tu é muito chato Tu é muito chato, cara Tá Caralho Caralho Que cara chato, mano Vai pra lá Caralho Falta 30 segundos Mas é 30 segundos Que parece dois anos, né Cara Olha Olha São vários Cara Minha bunda tá com câimbra Minha bunda tá com câimbra Falta 10 segundos 10 segundos, cara 4 segundos Como que 10 segundos demora tanto tempo assim Um segundo Agora Agora Ai, eu sabia que era isso Ah Não 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 Ai Deu certo Agarra Agarra Vou matar ele Toma, otário Ficou seguindo o teu doninho? Foi, otário Chupou a bola dele, agora morre aí Seu merda, tu é descartável, tu é um bosta Ah Cara, que vocês são ruim, cara Puta merda Mano, que bom, que bom que eu raciocinei E eu pensei, pera Essa porra aqui tá piscando Eu tenho que clicar aqui e ali Caralho Tá, eu tô sem a mão direita agora, ela queimou, né, cara Ué, voltou? Não, eu tô sem a verde, eu tô só com o pulo Ah É aqui? Não? Por onde que eu tenho que ir nessa bosta? Cara, que tenso, velho Nossa, que jogo longo, cara Eu tô há mais de quatro horas jogando E agora, gente, pra onde que eu vou? Eu não sei pra onde eu tenho que ir Tem um elevador aqui, cara, não é pra cá não, tá certeza? Ué, onde que eu vou? Gente, se eu falar pra vocês que eu tô achando que bugou o jogo Ah, não, pera Tinha um botão aqui Eu não vi o botão Eu já ia fechar e abrir o jogo de novo Caralho, mano Cara, quando que esse jogo vai acabar, velho? Jogo longo, né, cara? Mas que bom que é longo, né? Melhor do que ser curto Tá Agora Eu preciso de uma bateria aqui, ó Ai, meu Deus do céu Cadê a bateria? Não, não precisou Não precisou Vai Passa o gás pra cá Eu tenho certeza que eu tô sendo usado de marionete A Poppy e nem a Ollie são gente boa Aí, abriu Abriu não, acendeu E agora? Eu acho que eu teria que achar uma bateria pra botar aqui, ó Pra abrir essa porta Bom, você tá aqui E você conseguiu de novo O impossível Como eu sabia que você faria Ó a Poppy Catnap se foi A fumaça vermelha foi espalhada Tudo tá voltando ao seu lugar Graças a você Mas se formos continuar Então Você merece saber a verdade Você voltou por causa dos seus colegas Você quer saber o que aconteceu E por quê? Essa Essa é a nossa resposta Eles chamavam de A Hora da Alegria Tô entendendo nada Tô entendendo nada Tô perdidinho Ah, tá aqui, ó Agora que eu vi a TV Agora que eu vi que a TV tava aqui embaixo, mano Ah, mas a gente já sabia que isso tinha acontecido, pô Os bichos se revoltou contra os criadores, né Geral morto Ah, mano, não quero ver desgraça não, Poppy Pra um pau no teu cu, tá Já sabia que eles tinham sido tudo morto Porra, vou botar aqui, ó E vou embora Caguei Olha lá, tá falando sozinho ainda, ó Olha lá Falando pra caralho Por que isso tá acontecendo Por que isso tá acontecendo? Que coisas são essas? Massacre sem sentido Era isso que era Eles mataram todos Culpados, inocentes Não importava Toda aquela morte Ela não consertou nada Então Quando tudo acabou Eles arrastaram aqueles corpos até lá embaixo Onde nunca seriam encontrados E eles Comeram os corpos Pra sobreviver Oi Você era gente boa, não era? Por tudo Então agora a gente vai andar junto Nós somos os três mosqueteiros É isso? É Aham Quando chegarmos ao fundo Vamos mandar o elevador de volta Ok Ok, vamos lá então Eita o pescocinho dela Ai que medo Ah Missy Missy ali não vai vir não? Ah tá Ela vai ligar a alavanca, né Beleza Assim que atingirmos o chão Precisamos tomar cuidado Tem alguma coisa? O que eu tô fazendo? Isso é Não Não A gente tá indo Aguenta firme Bora, bora Mais rápido Aqui se foi de comes e bebes Pop 3 Não Pop playtime 3 Cara Não vou falar que foi divertido Porque eu não gosto de jogar jogo de terror Tá Eu me caguei Mas isso é bom, né Porque ele cumpriu o seu propósito Gostei do jogo, cara Tirando aquele bug lá da Da diretor lá das portas Que a bateria não tava funcionando Gostei, cara A batalha ali contra o gato Também foi maneira Apesar de ter sido sufocante Tá ligado Foi legal Foi bem construída a parada A mecânica É, gostei, cara Gostei Cara, essa aqui foi a gameplay mais longa Da minha vida Foi o dia que eu sentei Esse daqui Pra poder lançar Infelizmente Tchau 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 Obrigado.